Brasileiros diagnosticados com diabetes cresceu 61% nos últimos 10 anos. Quase 9% da população tem a doença, que traz outras complicações de saúde, como a retinopatia diabética, que afeta os olhos. Há 10 anos, Cláudia descobriu que tinha diabetes tipo 2. Apesar do controle, 8 anos depois, ela recebeu o diagnóstico de retinopatia, uma consequência do diabetes que compromete a visão. Eu senti a vista embaçada, não conseguia distinguir uma pessoa de um... Metade de um quarteirão eu não sabia quem era a pessoa. Então isso me chamou atenção, eu falei, está errado, não pode. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem hoje 12 milhões de diabéticos, número quase 62% maior do que há 10 anos. A doença é mais comum entre as mulheres, quase 10% delas tem o diagnóstico, contra 7,8% dos homens. Ainda segundo o governo federal, 1 em cada 3 diabéticos tem retinopatia, considerada a principal causa previsível de perda da visão de adultos na meia-idade. São as alterações que vão ocorrendo no olho pelo paciente ser diabético e não se controlar ou ser um diabético de muito longo tempo. Quando a doença começa, a gente faz o tratamento inicialmente com fotocoagulação a laser. E o laser, normalmente, ele controla muito bem a patologia se o paciente mantém o controle clínico bom também. E aí a gente impede a progressão da doença. A retinopatia diabética deve ser prevenida com o bom controle do diabetes, da pressão arterial e das dislipidemias. Então o paciente tem que fazer atividade física, ter uma dieta saudável, fazer um controle regular com o seu endocrinologista, com o seu cardiologista e com o oftalmologista. Se não tratar da retinopatia, pode levar à cegueira. Por isso, uma campanha neste sábado irá promover os cuidados com diabetes e as complicações da doença. Então a gente vai fazer uma abordagem multidisciplinar amanhã, vai ter com oftalmologia, endocrinologia, medida de pressão. A gente vai tentar abordar o paciente diabético como um todo, como ele deve ser abordado, como ele deve ser tratado. Hoje eu leio uma legenda na televisão que eu não lia. No cinema eu posso ver que eu leio. Quem é diabético não pode dar mole, né? O evento acontece amanhã na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, de 8 da manhã ao meio-dia. Uma mulher de 27 anos foi assaltada enquanto aguardava o motorista de um aplicativo de transporte no bairro Serra, região centro-sul de Belo Horizonte. Ela foi surpreendida por dois homens que estavam em uma moto. O garupa desceu e roubou o celular. Pegou a mala e depois arrancou a bolsa que estava atravessada o corpo da vítima. Ele chegou a esboçar um movimento, insinuando que estaria armado. Entre os objetos roubados estavam um iPad, documentos pessoais, cartões de banco e um molho de chaves. Apesar do susto, a mulher não ficou ferida. Uma onda de furtos e roubos tem assustado os moradores de Varginha, no sul de Minas. Em um dos casos, um estudante foi agredido com uma garrafada na cabeça. De acordo com o boletim de ocorrência, estudantes estavam na calçada, que fica em frente a este hotel. Um rapaz passou pelo menos três vezes observando as vítimas, até ganhar coragem e partir para cima dos jovens. Ainda segundo o boletim de ocorrência, no último retorno, o bandido pegou o celular de uma das meninas. Um colega dessa moça reagiu e partiu para cima do assaltante. Nesse momento, eles entraram em luta corporal. O criminoso, que estava com uma garrafa, deu uma garrafada na vítima. O porteiro do hotel, percebendo a movimentação do lado de fora, foi em socorro das vítimas. Ele também entrou em luta corporal com o assaltante. Tanto o rapaz que tomou a garrafada, quanto o porteiro, conseguiram segurar o criminoso, até a chegada da polícia militar, que efetuou a prisão do rapaz. Ocorreu também um furto nesta construção, que fica no bairro Jardim Imperial. Vizinhos perceberam que um criminoso invadiu o local e acionaram a polícia militar. Quando os militares chegaram, eles encontraram o bandido. A PM recuperou os objetos furtados e prendeu o homem. Na mesma noite, um taxista que trabalha neste ponto, na Avenida Rio Branco, foi assaltado. Segundo o boletim de ocorrência, um rapaz se passou por um cliente e pediu uma corrida para o bairro Sagrado Coração. O criminoso anunciou o assalto, puxando uma arma da cintura. Ele ainda desferiu um soco que atingiu o rosto do taxista. Logo em seguida, o assaltante pegou cerca de R$ 180,00 que estavam no bolso da vítima e mandou que ela parasse o veículo e se escondesse no porta-malas do carro. A vítima foi até a traseira do carro, abriu o porta-malas e percebeu que havia um pedaço de pau lá no porta-malas. Foi nesse momento que ele pegou esse pau e deu uma paulada na perna do autor, que, ameaçado, fugiu logo em seguida. A polícia militar foi acionada, fez intenso rastreamento, mas até o momento ninguém foi preso. Um motorista está sendo procurado pela polícia de São Gotardo, região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Ele atropelou uma motociclista e fugiu sem prestar socorro. O carro que ele dirigia na hora do acidente foi localizado. O motorista do Gol segue pela rua Randolfo dos Prados, no centro, e vira repentinamente a direção, atingindo uma motociclista que seguia pela mesma via no sentido contrário. O motorista do carro foge do local sem prestar socorro. A motociclista sofreu escoriações e quebrou alguns dentes. Ela foi atendida no pronto-socorro da cidade e liberada. O veículo que provocou o acidente foi localizado horas depois. O motorista foi identificado, mas ainda não foi encontrado. O tombamento de uma carreta carregada de etanol, conduzida por um motorista embriagado, causou uma interdição de horas na BR-262, em bom despacho, na região centro-oeste de Minas. O acidente foi na madrugada de hoje. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o semireboque se desprendeu do restante do veículo e uma das partes da carreta tombou. O tanque, que estava cheio de etanol, rachou e o combustível vazou na pista, que ficou interditada até o início da tarde. Após o acidente, o motorista da carreta, que estava embriagado, fugiu. Ele foi preso pela Polícia Rodoviária Federal em Nova Serrana. Pagou fiança, estipulada em dois salários mínimos e foi liberado. E no fim da tarde de hoje, um grave acidente, uma grave batida envolvendo dois carros, interditou novamente a BR-262, desta vez em Araújos, entre Nova Serrana e Bom Despacho. Segundo o Corpo de Bombeiros, ainda não há previsão de liberação da rodovia. Foi enterrado hoje, em Lavras, no sul de Minas, o corpo da menina de 15 anos, que estava na garupa de uma moto que sofreu um acidente. O motociclista, um adolescente de 17 anos, fugia da polícia quando bateu em outro carro em um cruzamento. A jovem de 15 anos, Juliana Vitória Mendonça Silva, chegou a ser levada com vida para a UPA de Lavras. Ela foi transferida logo depois para o Hospital Vaz Monteiro, mas morreu nesta última quinta-feira. As imagens do circuito de segurança registraram o acidente. De acordo com a polícia, quem pilotava a moto era Elton Lucas Tostes Assis, de 17 anos. A polícia acredita que Elton não tenha parado a motocicleta após uma abordagem dos militares. Isso porque ele não era habilitado. A adolescente de 15 anos estava na garupa. Veja nas imagens que a viatura da PM persegue a moto. Elton atravessa o cruzamento em alta velocidade. Um carro que vinha pela rua Comandante Soares acerta em cheio o veículo. As vítimas são arremessadas para longe e caíram na calçada. Elton morreu. E teve mais acidente. Também no sul de Minas, duas motos bateram de frente. Foi em Varginha. Um dos pilotos morreu no hospital. As vítimas chegaram a ser socorridas, mas uma delas, Kelvini Barone, de 25 anos, morreu no hospital. O jovem aparece nas imagens já inconsciente. Até que ele chegar aqui o cara já morreu. A moto em que ele estava bateu de frente em outra motocicleta que seguia no sentido contrário dessa rua do bairro Cidade Nova, em Varginha. Segundo a polícia, Kelvini estaria participando de um racha com outro motociclista que fugiu. Olha, a Atchimui nos disse que enviam duas motos em alta velocidade. Inclusive, o autor da moto vermelha que foi vítima desse acidente estava empinando da moto. Nesse momento, o Guincho retira as duas motocicletas aqui no chão, muitos destroços. E deste lado aqui, um capacete que ficou rachado. Ele rachou no momento da batida. Todos dois inabilitados. Conhecidos da polícia? Conhecidos no meio policial. Qual o tipo de crime? Desenvolvimento com drogas e roubo. A outra vítima, Ramilson Tiago Germano, de 21 anos, passou por cirurgia e não corre o risco de morrer. Foi condenado a 24 anos e 6 meses de prisão em regime fechado o homem que matou a facadas a ex-mulher em outubro do ano passado em Teófilo Ottoni, no Vale do Mucuri. Quem conta os detalhes é o repórter Washington Bonifácio. O Valdeir foi condenado pela morte da ex-mulher dele, a Laís Andrade Fonseca, de 30 anos. Ele matou a mulher a facadas. O crime foi em outubro de 2017. A mulher encontrou câmeras de segurança dentro do banheiro da casa dela. Ela ficou chateada com aquela situação, chamou a polícia porque ela tem um filho pequeno. Ela falou, poxa, o cara filmando dentro do meu banheiro. Ele chamou a polícia, os militares foram lá, ela suspeitava que fosse esse homem. Os policiais pegaram o homem, pegaram a mulher, levaram os dois para Teófilo Ottoni. Isso foi em pavão. Eles andaram na viatura por 95 quilômetros. Só que antes de chegar a Teófilo Ottoni, o homem pediu para parar em casa para poder pegar alguns documentos. Ele foi lá, pegou os documentos e voltou para a viatura. Os policiais fizeram a busca pessoal no homem e não encontraram nada. Só que ele havia colocado uma faca dentro do tênis. Viajaram tranquilamente no banco de trás da viatura. Inclusive, segundo narraram os dois policiais, eles dormiram no banco de trás da viatura. Não houve discussão, não houve nada. Quando a viatura chegou em Teófilo Ottoni, o homem tirou a faca e saqueou a mulher. E saiu correndo e seguiu. Os policiais conseguiram prendê-lo. A mulher foi levada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. E aí, aconteceu esse julgamento ontem e ele foi condenado a 24 anos e 6 meses de prisão em regime fechado. Ele disse para a polícia que instalou as câmeras de segurança no banheiro da mulher porque estava desconfiado que ela estaria tendo um caso com outro homem. Começou hoje o período de matrícula no SISU, Sistema de Seleção Unificada. Os estudantes aprovados devem ficar atentos aos dias, horários e locais definidos por cada instituição de ensino. São mais de 57 mil vagas em 68 instituições públicas de ensino superior em todo o país. O prazo vai até o dia 28 de junho, quinta-feira que vem. Os candidatos em lista de espera serão convocados a partir do dia 3 de julho. Para conferir os selecionados, basta acessar o sistema na internet. Se preparando para o fim de semana, veja agora como fica o tempo neste sábado em todo o estado. O tempo fica parcialmente nublado com nevoeiros pela manhã no leste, sul, zona da mata, centro e campo das vertentes. Nas outras regiões, o céu deve ficar claro e sem previsão de chuva. Belo Horizonte registra mínima de 13 e máxima de 26 graus. Os termômetros vão de 21 a 30 em Ituiutaba. Oscilam de 14 a 22 em Passos. Vão de 14 a 24 em Salinas. E em Divinópolis, mínima de 14 e máxima de 23 graus. Amanhã é dia de Viva a Praça, no Santa Tereza, aqui em BH. O evento oferece várias atrações e serviços de graça para a população. Neste sábado será na Praça Duque de Caxias, de 9 da manhã até o meio-dia. Mais de 50 mil pessoas já participaram do evento, que foi criado há nove anos e percorreu várias praças e parques da capital. O palco, desta vez, será a conhecida e bela praça do bairro Santa Tereza. Estamos com esse projeto com o objetivo de atender a comunidade, de levar serviços relacionados à saúde, à nutrição, à recriação para as crianças. Nós vamos oferecer quick masters de atividades para crianças, desenhos para colorir, pinturinha de rosto. Vamos ter também alguns projetos na área de TI, de tecnologia da informação, questões de jogos. Vamos ter produção de sabão ecológico, orientação jurídica também do Exajuna. A 62ª edição da Praça Viva é uma oportunidade para que os universitários coloquem em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula. Não faz sentido a gente produzir tanto conhecimento para ficar dentro da universidade. O importante é devolver isso de alguma forma para a sociedade, para aumentar a qualidade de vida da população, para ter essa troca que é fundamental na aprendizagem dos nossos alunos e para a melhoria de vida da cidade. Das nove ao meio-dia, vem curtir conosco o Viva Praça Una. É um evento para toda a comunidade. Traga sua família, seus amigos e vem para a praça com a gente. A dupla Don e Juan gravou na noite desta quinta-feira o DVD em comemoração aos 10 anos de carreira. Nos bares da Vida, volume 1, teve um cenário boêmio, reuniu sucessos do sertanejo raiz, com direito a músicas inéditas dos cantores e muito romantismo. Foi uma noite linda, olha só. Faltam poucos minutinhos para o show, então a gente veio aqui no camarim conversar com o Don e o Juan. Já estão prontos aqui. Chegou o grande dia. Pois é, a gente diz assim que a gente pediu duas coisas. Primeiro que você não pode pedir a Deus que Deus dá. E segundo que você não pode marcar, não que a data chegue. Mas a gente está tão feliz, sabe? Tomara que a gente consiga passar lá para o pessoal que está aí para assistir. E para vocês que vão assistir esse DVD em casa, essa é a emoção que a gente está sentindo. Uma expectativa para pisar no palco já. Ó, aquele friozinho na barriga sempre dá, tá? Não passa. Não passa e a gente está aqui ansioso. E como o DVD chama Don e Juan nos bares da vida, nada melhor que representar todo esse cenário de bar. E aqui em BH, contando um pouco da nossa história. Foram três meses de muito trabalho de preparativos da gravação. No palco, ambientes dos bares da vida, título do DVD. Para a gravação, uma super estrutura. Sucessos sertanejos, canções que marcaram os dez anos de carreira e duas músicas inéditas. Você sabe a composição do Fátima Leão. Espero que vocês gostem. É lindo. Se eu for esse, me perdoe, e se eu for você, se não me quer a paz de amor, que festa vai ser? Festa que também celebrou os dez anos de parceria com a TV Alterosa. Para a TV Alterosa é uma alegria muito grande a gravação desse DVD. É a coroação de um trabalho, de uma parceria dessa, que é uma das maiores duplas do Brasil. É sucesso, com certeza. Uma noite emocionante ao lado de fãs de vários cantos de Minas, amigos e da família. O menino, eu fico tão emocionada que às vezes eu não acredito que eu sou mãe deles. Entendeu? A emoção é muito forte, muito grande. Eles batalham há muitos anos, vivem batalhando e estão realizando mais um sonho. E eu espero que essa noite seja uma das muitos que ainda virão. A gente foi convidado para participar do Brazilian Day, na Flórida, nos Estados Unidos, então. E a gente vai fazer esse lançamento desse trabalho lá. Daqui a 30 dias, então a gente vai trabalhar dobrado para a lógica. As pessoas que aqui estiverem e aquelas que não puderam vir, poder ter acesso a esse material que vai ficar lindo. Daqui a pouco, torcedores festejam a vitória do Brasil na segunda partida da Copa do Mundo. Aqui em Belo Horizonte, teve empresa que virou o arquibancada. Os funcionários fizeram a maior festa. Até depois do intervalo, não sai daí. Quer participar do Jornal da Alterosa? Então envie para a gente sua sugestão de reportagem. É bem simples, é só fazer um vídeo mostrando e contando qual é a sua denúncia e enviar para o WhatsApp da TV Alterosa. E não se esqueça de usar o celular deitado na posição horizontal. O número é o 988141360, o código é o 31. Participe! Belo Horizonte parou em plena sexta-feira, ao menos durante a partida entre Brasil e Costa Rica. Os funcionários de uma empresa aqui de BH fizeram aquele café da manhã durante o horário de trabalho para assistirem juntos ao jogo. E no Mineirão, a festa foi livre, com direito a muita comemoração. A seleção arrancou a vitória no finalzinho e no sufoco, né? Acredite, esse pessoal aí está em horário de trabalho e no local de trabalho. Existe uma empresa aqui. Existe, existe uma empresa muito séria, mas a diversão a gente sabe fazer. Esse calor da torcida aqui, a gente cantando toda hora, brincando, divertindo. Aqui é o nosso Mineirão. A descontração, pelo menos por duas horas da galera desta plataforma de pagamento online, é para vibrar, mandar energia positiva. Afinal, é jogo do Brasil contra a Costa Rica. No primeiro tempo, teve alívio e comemoração, mas não durou muito. O gol não valeu. Motivo, então, para redobrar a energia positiva. Afinal, é preciso estar bem para voltar ao trabalho depois da partida. Depois sem trabalho. Todo mundo aqui sério, compromissado, então a cerveja hoje não aconteceu. Já no segundo tempo, na esplanada do Mineirão, apoio. Mas o que prevaleceu entre as milhares de pessoas que estiveram por lá, foi a tensão, o desespero, o pedido de uma ajuda divina. O que foi esse sofrimento? Meu Deus, o coração dispara, gente. Assim é tarde. Terrível. E de repente, pedido atendido. Festa. Alívio. Comemoração. E diferente da galera lá da plataforma, essa turma aqui, ó, tá igual o Brasil. Com a sexta-feira ganha. Vai embora, que hora? Ih, sabe o adeus. Só na hora que acabar, na hora que deixar tudo. Não sei, a hora que a gente ficava indo. O Irmão mostrou que tava bom. O Brasil jogou muito, jogou muito, jogou muito. O Irmão arrasou, arrasou. O Jornal da Alterosa termina aqui. Você fica agora com o SBT Brasil. Um ótimo fim de semana pra você. Tchau.